Presidente Lula, parabéns. Você que é a nossa referência política, você é que reduziu a desigualdade desse país, você que nasceu da luta, você que com muito suor, sangue e lágrima, conseguiu fazer com que esse país pudesse ser diferente. Confiamos em você, estamos ao seu lado sempre. Parabéns e felicidades.